Olá, eu sou a doutora Gília, clínica especialista da 3M e hoje eu tô aqui em parceria com a Dental Speed nessa nossa parceria de aulas Masterclass, Aprenda com Especialistas Clínicos da 3M e hoje nós vamos dar algumas dicas sobre como utilizar as resinas do tipo bookfill, principalmente em odonto-pediatria. Então a gente sabe que atender criança não é um procedimento fácil, né? A criança se mexe muito, não gosta de sabor, dependendo do sabor, desagradável, ela rejeita, faz careta, dependendo do medo, chora, não abre a boca. Então para tornar o procedimento odontológico mais atrativo, a gente tem que abrir mão de diversas ferramentas, de usar muita coisa lúdica, tentar trazer a criança para uma realidade mais gostosa, usar um produto com sabor mais gostoso e também tornar o procedimento mais rápido. Isso é fundamental para que a gente consiga a atenção que a gente precise da criança, faça o procedimento com qualidade e de uma forma rápida. Então pensando no atendimento infantil, a gente vai falar um pouquinho de resinas, mas não pode deixar de entrar no assunto adesivos. A 3M tem um portfólio bem grande de adesivos, o Scott Bond multiuso, o Single Bond 2, que são excelentes adesivos, mas sempre tem que ser usados na técnica úmida, ou seja, a gente sempre vai ter que colocar ácido na dentina e no esmalte, deixar a dentina levemente umedecida e daí aplicar o produto. Pensando nesse atendimento, se tornar um pouco mais rápido, sem perder a qualidade, o ideal é a gente utilizar o Single Bond Universal. Ele é um adesivo que já ganhou vários prêmios, ele é um adesivo que tem maior número de pesquisas clínicas no mundo, um adesivo universal que tem mais de 400 pesquisas independentes. Ele vem ganhando consecutivamente por oito anos como um adesivo padrão ouro na categoria universal pela revista Dental Advisor. Então tudo isso nos dá a segurança de utilizar ele como um adesivo muito eficiente e muito versátil. Então é bem fácil, a 3M já ganhou um prêmio só pela embalagem, então ficou mais ergonômico, a gente consegue segurar com uma mão só, abrir a tampa do adesivo com o polegar, ele tem uma voltinha ali na tampa que engaixa bem no polegar. A gente abre, goteja para usar no casulo ou no microbranche para usar a gotinha e já fecha com a mesma mão. Então ele se tornou bem prático, o biquinho dele é em forma de funil, então não escorre o produto ali pelo bico. E além disso, o legal é que ele pode ser usado na técnica que o profissional preferir. Então tem profissional que prefere usar a técnica condicionamento ácido total, mas quer usar o adesivo novo da 3M. Ele pode continuar utilizando, pode utilizar na técnica condicionamento ácido seletivo, e dessa forma a gente coloca o ácido só em esmalte e usa o adesivo como autocondicionante em dentina. Essa forma eu tenho a máxima união no esmalte, e como eu não ponho ácido em dentina, eu não exponho os túbulos dentinários. Então a sensibilidade pós-operatória é praticamente nula. E eu também posso usar autocondicionante. Aqui entra bem o assunto que nós estamos falando na nossa aula. Então, por exemplo, paciente especial, criança, Quando eu não consigo às vezes fazer um isolamento absoluto, ou fazer um isolamento relativo, se eu colocar o ácido, pode ser que todo aquele meu manejo de comportamento, eu perca se ela sentiu um pouquinho do sabor do ácido. Então, dessa forma, para tornar o procedimento também um pouquinho mais rápido, eu posso usar o adesivo da forma somente autocondicionante, freccionando por mais tempo, e dessa forma eu vou facilitar ainda mais a minha técnica adesiva. E o legal desse adesivo é que ele possui a tecnologia VMS. Então, o V é do copolímero do Vitre Bondi. Então, ele garante que eu tenha uma adesão química em dentina, mesmo se a da dentina eu deixar um pouquinho mais úmida ou um pouquinho mais seca. Esse copolímero vai equilibrar essa umidade e garantir a máxima adesão. O M é do monômero do MDP. Então, é ele mesmo que vai dar a possibilidade de eu utilizar o adesivo na técnica ou do condicionante. O MDP, essa molécula, vai fazer a adesão química da dentina não condicionada. Então, eu ganho muito, não ganho só adesão mecânica, eu ganho uma adesão química, e essa adesão é iônica, altamente estável ao cálcio da estrutura dental. E ele também serve como primer para metal, se eu trabalho com restaurações indiretas. E o S é do silano. Então, caso vocês trabalhem com restaurações indiretas, no lugar do silano eu posso estar aplicando o single bonde universal. Nós temos duas apresentações desse produto. Uma versão de 5 ml, que vai render 200 restaurações, 200 gostas, e uma versão de 3 ml, que vai render 120 restaurações, ou seja, 120 gotas. E como que é a forma correta de utilizar? Então, eu vou fazer o condicionamento como eu preferi, ou usar na técnica autocondicionante. Aqui é a mais importante, aplicar ativamente por 20 segundos. Então, eu tenho que friccionar em toda a minha cavidade por 20 segundos, para dar tempo do adesivo penetrar na estrutura dental. Evaporo o solvente por 5 segundos e polimerizo por 10. Está pronto a minha cavidade para receber a minha restauração. E para falar um pouquinho de resinas compostas, como a gente está falando, toda essa aula voltada para o público infantil, a gente vai falar um pouquinho das resinas do tipo buque. Mas, assim, se eu pegasse as resinas que eu tenho no consultório, essas resinas convencionais, e colocasse numa cavidade em grandes incrementos e polimerizasse, o que vocês acham que ia acontecer? Então, essa resina, ela ia se contrair e geraria uma elevada tensão de contração de polimerização. Então, se elas fossem utilizadas em grandes incrementos, além de gerar essas grandes tensões de contração, também geraria uma subpolimerização, porque elas não polimerizam em profundidade. Então, para usar essa técnica de um incremento maior, eu tenho que usar uma resina do tipo buque-fio. A 3M tem duas versões. Nós temos essa daqui, a FuelTech Book Fuel Flowable, que é uma resina do tipo flow. E a gente pode utilizar na técnica buque-embore, ou seja, a gente mede a cavidade, aplica a resina fluida até 4 milímetros, polimeriza e usa uma resina convencional para fazer a última camada. A gente utiliza uma resina convencional por dois motivos. Primeiro, porque as resinas do tipo buque, elas são mais translúcidas para deixar passar luz do fotopolimerizador. E uma segunda, por que a gente utiliza uma resina convencional? É porque a gente não consegue esculpir uma resina do tipo fluida. Então, por isso, a gente faz a última camada com uma convencional. Então, aqui nós temos um caso clínico cedido pelo Dr. William Kabashi, em que tem uma restauração antiga de amálgama, foi removido, aplicado o single bonde universal e realizado a inserção da resina do tipo book flow até 4 milímetros e depois feito a inserção de um incremento, na técnica incremental, de uma resina convencional. Então, dessa forma, a gente ganha um pouco de tempo, principalmente em restaurações posteriores. Mas a gente consegue simplificar ainda mais usando a Fiutec One Book Fill, que é a nossa resina do tipo book fill, mas com a consistência de uma resina convencional. O legal dessa resina é que ela tem nanotecnologia, ela é 100% nanoparticulada. Isso aumenta a resistência mecânica, dá uma excelente manipulação para o material, ou seja, ela gruda na espátula, melhor resistência ao desgaste, excelente manutenção de brilho e polimento. Além disso, ela tem na composição dois monômeros que são exclusivos, ou seja, tem o AFM, que é um monômero de fragmentação, ou seja, quando você polimeriza esse material, os monômeros se quebram e se ligam, se fragmentam e se ligam a outro monômero. Isso gera uma menor tensão de contração. Além disso, nós temos um outro monômero chamado AUDMA. Esse AUDMA são monômeros de cadeia maiores, mais longas, e eles estão desenhados, exemplificando, nessa cor verde. Os monômeros tradicionais seriam os vermelhos, então monômeros mais curtos. Quando a gente põe a luz do foto, eles se unem para virar polímeros. Então, quando eles são, os monômeros tradicionais, como eles são menores, eles se unem e geram uma tensão de contração maior. Já o AUDMA, menor, porque ele tem um alto peso molecular, é uma cadeia longa. Então, quer dizer que as resinas do tipo Buk, elas vão contrair, vão, mas menos. Isso faz com que a gente consiga utilizar em maiores incrementos com segurança. E o legal dessa resina, a Fiotec One, é que ela não necessita de uma outra resina para a cobertura. Então, eu posso começar e terminar com ela. O legal dessa resina é que a gente conseguiu mexer no índice da refração, e ela ficou mais opaca, portanto, mais estética. Então, eu consigo fazer uma resina do começo ao fim do tipo Buk e fio, e ela no começo é um pouquinho mais translúcida, quando eu polimerizo, ela consegue ficar um pouco mais opaca e, portanto, mais estética. E a apresentação dela, ela vem em dois formatos, em seringa de 4 gramas e nesse blisterzinho com 20 cápsulas, que todas as cápsulas juntas vão equivaler à mesma quantidade de material da seringa. As cápsulas podem ser colocadas no dispensador da 3M. Isso dá uma ergonomia melhor, principalmente para a região posterior. A gente consegue introduzir o material na cavidade com maior facilidade. Então, a gente fica bem apropriado levar o material livre de contaminação. E aqui é legal vocês verem nesse vídeo que o material, ele sai da cápsula com uma consistência um pouco mais cremosa e faz com que ela se adapte, o material se adapte muito bem a todas as paredes da minha cavidade. Dessa forma, eu consigo preencher toda a minha cavidade com a resina Filtek One, o que facilita muito. E depois que eu preenchi toda a cavidade, é só esculpir. Então, torna muito mais fácil, muito mais tranquilo o procedimento restaurador. A gente só não pode esquecer que uma resina do tipo Bulk e fio não dá a garantia da polimerização do tipo Bulk. Então, a gente tem que sempre respeitar o tempo de polimerização. Se eu estou numa classe 1, por exemplo, eu tenho um LED de alta potência, eu vou fazer uma tomada de luz na oclusal por 20 segundos. Se eu tenho uma classe 2, até 5 milímetros, eu posso fazer uma tomada de luz na caixa proximal, oclusal, 10 segundos. Depois, eu tiro a minha matriz e faço 10 segundos por vestibular e 10 por lingual. Só observar muito bem o foto que nós estamos utilizando. Esse daqui, por exemplo, é o Elipar de Pecure, é um LED da 3M, ele tem uma colimação de luz, então, é um feixe de luz uniforme, colimado, e tem profundidade. Então, ele é o mais, aí figura mais à esquerda. Vocês podem comparar em relação às outras imagens que são os principais concorrentes dele, que tem no mercado atualmente. Então, a gente consegue ver que o Elipar realmente tem um feixe de luz mais profundo, mais uniforme. Isso garante uma polimerização mais adequada. Se eu tenho uma foto que dá uma luz dissipada, eu posso correr o risco de ter uma subpolimerização e polimerizar só a camada mais superficial da minha resina. Então, é super importante eu ter essa luz colimada e profunda, tá? E mesmo que eu se distancie um pouquinho o foto da minha restauração, eu não perco em qualidade de polimerização. Porque a gente sabe que a maioria dos fotos, se eu distancio 3mm, eu perco 40% do grau de conversão da resina de monômeros e polímeros. E se eu distancio 6mm, eu perco até 50% dessa transformação. Então, eu tenho que estar bem atenta a isso. Outro fator que é bom observar é o diâmetro da ponta do nosso foto. Por exemplo, o Elipar tem 10mm de diâmetro. Então, se eu tenho uma classe, por exemplo, uma classe 2, eu com uma tomada de luz na oclusal e na aproximal, eu consigo abranger, polimerizar toda a minha restauração. Se eu tenho um foto que tenha uma pontativa menor e muitas vezes nessa pontativa a luz se concentra mais no centro, olhem quantos tiros de luz eu tenho que dar para conseguir completar toda essa minha polimerização da forma mais correta. Então, são pequenos detalhes que eu tenho que observar quando eu estou trabalhando com as resinas do tipo Buc. E aqui é um caso clínico que nós vamos ilustrar, cedido pelo doutor Fernando Borba. É uma criança portadora de HMI no dente 36, com lesão ativa de cárie. Então, foi removido com instrumentos rotatórios nas paredes laterais, usado uma cureta na parede pulpar. E aqui, a última imagem, um aspecto após a remoção seletiva do tecido careado. Depois, foi utilizado o single bond universal, foi feito o ácido seletivo em esmalte e utilizado a Filtec One para fazer a restauração. Então, essas resinas do tipo Bucfil vieram para facilitar o nosso dia a dia, tanto para atendimento de adulto, mas principalmente, aqui a nossa aula voltada para o público infantil. A gente sabe que não é fácil e, dessa forma, a gente consegue fazer uma restauração de uma forma rápida, não perdendo a qualidade e aumentando a longevidade clínica do tratamento para esses pacientes. E agradeço imensamente essa oportunidade. Até a próxima, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Sônia Ruberti